Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre os movimentos costais, sobre as seis primeiras costelas e as seis inferiores costelas que nós temos. Então vamos entender esse processo. As seis primeiras costelas tem a mobilidade de fazer o movimento chamado de braço de bomba, que é o movimento superior e anterior. E as seis inferiores costelas tem um movimento chamado de alça de balde, que vai fazer o movimento como se fosse uma alça de balde lateral-lateral. É de super importância que você tenha essa mobilidade nas seis costelas superiores e nas seis costelas inferiores, para você ter harmonia em todo o processo respiratório e também sobre tudo que está conectado com o gradil costal, ou seja, a coluna vertebral, os membros superiores, a coluna cervical, lombar, enfim.